Duas xícaras de batata doce já cozida, amasse tudo muito bem com um garfinho, um ovo, uma xícara de farinha de aveia e uma colher de chá de sal. Agora eu vou misturar muito bem isso aqui. Vou colocar também duas colheres de sopa de azeite. A massa tá prontinha, ela não gruda mais nas mãos e eu tô pegando uns pedaços e fazendo umas bolinhas deste tamanho mais ou menos. Então eu unto a forma com azeite e uma dica bacana é pegar um ramecã e com a parte de baixo que é lisa e formando as esfirrinhas, mas pode ser um outro pote que você tem em casa também. Dou uma leve pressionadinha no meio pra colocar o recheio. Pré-aceie as esfirras por 5 minutos em forno 200 graus e agora eu vou rechear conforme o meu gosto. Vocês podem fazer com o recheio que vocês preferirem, tá? Aqui tem carne moída, shiitake refogadinho com cebola, tomate e claro, sempre com o nosso queijo Minas Padrão, sem lactose da Verticampo. Vou colocar a carne moída, o tomate e o shiitake. Fica muito bem também com frango, com legumes, pode variar o recheio. Vou ralar o nosso queijinho Minas Padrão e agora é só colocar por cima e levar pro forno pra gratinar em forno 200 graus já pré-aquecido até que derreta o queijo e fique bem douradinho. Dá uma olhada que delícia que ficam as nossas esfirras. Sem glúten, sem lactose e super saudáveis.